Esse lugar é lindo. É... o cartão de Natal perfeito. A neve disfarça as coisas. É tipo a cinta do clima. Tem lugares bem piores que esse, pode acreditar. Se declara logo pra ela. Olha, eu conheço ela desde que eu tenho 5 anos, não é tão fácil. Você só tem que falar que quer continuar assim, só que com tesão. Toby! E aí, tudo bem? Tudo bem, valeu. Te vejo lá embaixo quando achar um sutiã. É véspera de Natal. Vamos lá, vamos lá. Ele vai terminar comigo. Miga, ele teria que ser o cara mais burro da face da Terra pra fazer isso. Tipo, mais burro que gente que assopra sorvete antes de tomar. Aquela menina e eu, meio que temos um rolo. Você já ficou com alguém e ficou acordado até umas 4 da manhã só conversando sobre isso? E pensaram, eu não acredito que eu tô viva na mesma época que você. Não, mas eu tô muito feliz por você. A vida não é nada além de uma sequência de momentos que não dá pra controlar. Isso é uma coisa ruim? Qualquer coisa pode acontecer. Boa. Ruim. Qualquer coisa. Se ela ficar com o JP, ela... Não, não. Eles não ficaram. Ainda. Fixa no freio! Fixa no freio! Fixa no freio! Cara, acho que o seu mamilo tá sangrando. Fixa no freio! Fixa no freio!